Fiquei de boca aberta quando eu vi Aquele lindo avião Me deu vontade de voar E segurar na sua mão No mesmo tempo que o tempo parou Correu de uma hora a um milhão Me deu vontade de te conhecer Ficou mais forte a decisão Mas quando a gente se conectou Sentindo o corpo inteiro a vibração E no pisca de olhos delirei Me entreguei sem razão Foi como ganhar prêmios de cem mil Foi como o Ipanema descansar Você me fez sentir um calafrio Arrepio de te amar Tem dó de mim Mas se você não me quiser mais ser ruim Eu tô com fogo pra acender o lixo do fim Você precisa dar um sorriso pra mim E dá um sinal A iniciativa come em cima até o final Eu te prometo não vai se arrepender Tô percebendo essa vontade em você Em você, em você Olha bem pra mim que eu tô suando Tá falando mais que eu devia Mas se eu não viesse, tu não vinha Então decidi me declarar Saiba que faz parte dos meus planos Nem da hora que eu te vi na rua Se é que pode parecer loucura Mas me apaixonei só de te olhar E aí, turma? Fiquei de boca aberta quando eu vi Aquele lindo avião Me deu vontade de voar E segurar na sua mão No mesmo tempo que o tempo parou Correu de uma hora a um milhão Me deu vontade de te conhecer Ficou mais forte a decisão Mas quando a gente se conectou Sentiu o corpo inteiro a vibração E num piscar de olhos delirei Me entreguei sem razão Como ganha prêmio dos cem mil Como a Ipanema descança Você me fez sentir o calafrio E arrepio de te amar Tem dó de mim Mas se você não me quiser vai ser ruim Eu tomo fogo pra acender o estupir Você precisa dar um sorriso pra mim Me dá um sinal A iniciativa tomou cinco até o final Aquele momento não vai se arrepender Tô percebendo essa vontade em você Em você Em você Olha, vem pra mim, eu tô zoando Tô falando meu mais que assim Mas assim não tem jeito, meu pai Mas se não viesse, tu não vinha Então decidi me declarar Saiba que faz parte dos meus planos Desde a hora que eu te vi na rua Sei que pode parecer loucura Sei que pode parecer loucura Sei que pode parecer loucura Mas eu apaixonei só de chorar Olha, vem pra mim, eu tô zoando Tô falando meu mais que assim não vinha Mas se não viesse, tu não vinha Então decidi me declarar Saiba que faz parte dos meus planos Desde a hora que eu te vi na rua Sei que pode parecer loucura Mas eu apaixonei Palma da mão, palma da mão E aí? Colma da mão, palma da mão É pequeno e 25 anos, cumpade Isso é a cama do padrão Coisa linda E se não ficar de boca aberta Uma lenda dessa Não vai ficar com mais nenhuma Bate palma Epic Novo 25 anos